Só passar isso aqui, né? Ah, eu vou cobrar todo mundo aqui, tá? Tá bom, deixa comigo. Pois não? Moço, eu posso deixar isso aqui no balcão enquanto eu vou pegar outras coisas? Ah não, aqui não é guarda-volume, moça. Olha, quando você comprar todas as coisas, aí você vem aqui e passa, tá? Tá bom, faz favor. Tem um carrinho ali, você coloca no carrinho, vai colocando no carrinho. Dá um carrinho pra ela aí, faz favor, pra ela não ficar colocando aqui no balcão. Aqui é balcão, é guarda-volume. E aí, como é que tá as coisas lá? Tudo bom? Moço, passa o meu aqui. Ó, moço, ó, você por acaso é o Papa Francisco? Ah não, né? Então, ó, a filha é aqui, ó. Olha lá pro final da filha, tá? Olha lá, mostradinho. É, eu falei mesmo. Próximo. Boa tarde. Boa tarde. É só isso mesmo? Vai ser. Vai ser débito ou crédito? Cartão. É o quê? Cartão. Moço, eu tô... Cartão, é? Cartão. Nós temos cartão. Não. Agora quero saber. Débito ou crédito? Cartão, moço. Cartão, meu Deus do céu. Eu sei. Mas o débito ou crédito? Ah, sim. Débito. Não vou mais atender você, não. Corta lá, vai no outro caixa. Próximo. Ah, vai tomar um tererézinho, né? Muito que bom. Boa tarde, viu? Seja bem-vindo à loja. Vem que tem. Agora, qual é a forma de pagamento? Vai ser cartão, dinheiro, fixo? Pode ser. Pode ser o quê? Pode ser o quê? Pode ser o quê? Pode ser muita coisa. Pode ser o mundo, pode acabar? Pode ser? Pode ser. Faça daqui, não vou mais te atender, não. Fechou? Já não dá pra pegar uma coisinha? Não, mas nem uma coisinha, nem duas, nem dez. Fechou, tá fechado. Tchau, obrigado. Alô, mãe. Já tô voltando pra casa, tá? Fui demitido. Não sei por mó de quê. Fui demitido.